Olá, tudo bem? Estamos aqui trazendo mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e clique aí no sininho para receber as notificações. E eu ainda peço para você compartilhar os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para que eles venham ser informados das denúncias, do que acontece dentro dessas grandes igrejas e agora nessa reta final das eleições temos muito a falar e lógico que os líderes não desejam que a gente fale, porque falamos da verdade e aquilo que o evangelho desaconselha que se faça é justamente o que eles fazem. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é algo interessante que está acontecendo na igreja do pãozinho de queijo aqui no Rio Grande do Sul. Não posso comprovar o que eu estou falando. Bem, o que está acontecendo? Como você sabe, o pãozinho de queijo aí é o que ele faz com os filhos dele, que são candidatos, né? Ele leva os filhos nas igrejas, pede voto, que é crime, né? Crime eleitoral. Existe uma lei que não permite que se faça política, que peça votos dentro dos tempos religiosos. Mas o pãozinho de queijo aí, ele faz aquela brasileirada, né? De trazer os candidatos na frente do altar, quando não em cima do altar, quando ele não dá aquela oportunidade para o candidato pregar, daí depois no final ele diz para os membros, né? Vamos orar aqui pelo fulano que tem uma empreitada, aí e tal, malandramente pedindo voto e cometendo um crime eleitoral, né? Assim se faz em todas as igrejas do RR Soares, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em todos os estados ele segue o mesmo procedimento. E aqui no Rio Grande do Sul tem duas candidatas, né? que, malandramente, ele segue aí a receita do líder deles para pedir esse voto. Interessante que o líder, né? Estadual aí roda todas as igrejas, não para abençoar o povo, para levar um evangelho, mas para pedir voto, né? E é revoltante porque Jesus sempre tinha no coração a intenção de ganhar almas, de abençoar as pessoas, usar o evangelho para aproximar as pessoas de Deus, para que as pessoas se tornassem melhores, semelhantes a Deus, porém hoje eles usam o evangelho para os seus intuitos, né? Pessoais, morais e você sabe, eu já expliquei aqui no canal por que eles lutam tanto para ter candidatos e tudo mais, né? Sem falar que o salário de uma deputada federal é bem gordinho, né? E também o salário de uma deputada estadual é bem gordinho também. Então, lógico, quem que não quer ser deputada federal, deputada estadual, e muitas vezes são candidatos que sempre tiveram ali dependendo da igreja, né? Sempre tiveram ali num verdadeiro cabide dentro da igreja e de repente vem essa oportunidade aí de ser deputada, ganhar um bom salário e tudo mais, ter uma carreira política, eles embarcam, né? E chegando às eleições, comete aí os crimes eleitorais pedindo voto dentro da igreja, o que é crime. E se isso está acontecendo na sua cidade, denuncie ao TRE com o número do candidato, o partido do candidato, o local, tire fotos e mande para o TRE da sua região, né? Porque isso é crime e não pode. Se o pastor estiver pedindo votos dentro da igreja, filma com o seu celular e encaminhe, até mesmo pelo portal do TRE na internet, o vídeo à prova de que o pastor está pedindo voto dentro da igreja, tá ok? E para encerrar o vídeo aqui, né? O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, além do que eu já falei aqui, né? Duas coisas interessantes. Primeiro, todos os pastores colando aquele adesivo do candidato no seu carro. Interessante, né? Por exemplo, a pastora aqui da cidade que eu resido, né? Você nunca vê um adesivo ali, o senhor é meu pastor, nada me faltará, Jesus te ama, né? Não existe. Mas chega na hora da eleição, coloca lá aquele baita adesivo da candidata, né? É uma coisa interessante, né? Como as coisas são. Além de colocar bandeiras, né? Na frente da igreja. Veja bem, quando eu era criança, os pastores iam para as praças pregar o evangelho, evangelizar, ia para a frente da igreja, entregar panfleto, parava as pessoas para orar por elas. Eu até mesmo, quando fui pastor, fiz muito isso, né? De ficar na frente da igreja, evangelizando e tudo mais, com os obreiros. Hoje não, né? Hoje você coloca bandeira de candidatas à deputada e pede voto, né? Você vê como as igrejas hoje, principalmente do R.R. Soares, estão se desviando do evangelho, né? Estão cada vez mais distantes da verdade. Porém, você que tá aí, você que é membro, que financia tudo isso, que ainda assim não enxerga, não vê essas coisas, eu sinto lhe dizer que hoje a igreja a qual você frequenta mais parece um comitê eleitoral do que realmente um templo aonde se prega o evangelho, aonde se manifesta o amor de Deus. Virou realmente um comitê eleitoral.